Experience, quem já teve a experiência no Genesis Cloud, quem já trabalhou nessa área ou quem trabalha, quem conhece, quem não conhece. Só um segundo aqui. E vocês vão também ter a oportunidade de ver na prática como seria um atendimento de Customer Experience pensado em orquestração Omnichannel. Talvez nem todos vocês tenham tido a oportunidade de visualizar como seria uma jornada de atendimento com orquestração Omnichannel, que de fato é o momento que nós estamos, o momento que nós estamos caminhando no Customer Experience. Então a gente quer mostrar isso para vocês. Depois a gente abre para perguntas e respostas e fala um pouquinho sobre o futuro do Customer Experience. Então vocês fiquem à vontade para usar a área de Q&A aqui do Zoom para colocarem suas perguntas conforme a gente vai falando. E a gente deixou um espaço no final para trazer essas respostas para vocês. E aí quero começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Uma pergunta se vocês sabem quem é a Gênesis, né? A Gênesis que hoje está promovendo aqui esse workshop. Então queria saber se vocês conhecem, queria que vocês respondessem aí para mim quem é a Gênesis, né? Se vocês sabem quem é a Gênesis que está aqui. Coloquei aí para vocês responderem. Estou recebendo aqui as respostas de vocês. Legal, está bem dividido aí essas respostas, hein? Legal, está bem dividido. Então teve startup, teve escola de Customer Experience, teve multinacional de tecnologia. E aí eu vou contar aqui para vocês, né? Vou trazer aqui os resultados para vocês verem. Resultados, o que cada um aí respondeu, o que cada um acha. E aí agora eu vou responder para vocês, né? Vou trazer a resposta, né? De quem é a Gênesis. A Gênesis, ela é uma multinacional de tecnologia. Ela é líder global em orquestração da experiência do cliente. Ela é uma empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado. Ela é baseada na Califórnia. Ela está presente não só aqui no Brasil, como em mais de seis países. Ela tem mais de 6.500 funcionários globalmente e mais de 7.000 clientes e crescendo assim no mundo, né? Ela é uma plataforma completa de inovação em atendimento. 100% cloud. Inclusive, a nuvem que atende a Gênesis aqui no Brasil, ela está aqui no Brasil. O que faz com que a Gênesis seja a única empresa que faz esse trabalho de experiência do cliente em funcionamento aqui no Brasil e que atende 100% da LGPD. Então, eu queria contar para vocês aí quem é a Gênesis, na verdade. E aqui estão algumas das empresas que a Gênesis atende globalmente. Então, vocês conseguem visualizar aqui Coca-Cola, Microsoft, Yahoo, Telefônica, que é a Vivo, Riachuelo, Uber. Aqui são algumas das empresas, né? Que no mundo todo a Gênesis atende. Aqui no Brasil, a gente pode destacar todos os bancos. Então, assim, todos os grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander. Toda a parte de atendimento desses bancos passa por dentro do Gênesis. Então, aí depois vocês vão entender um pouquinho melhor como passa, né? Mas só para vocês também terem dimensão da grandiosidade da Gênesis. E o que a gente faz aqui, né? Nós temos os pilares da inovação em Customer Experience. Então, a gente tem tecnologia na nuvem, dados e jornadas dos clientes que vocês conseguem fazer por dentro do Gênesis e inteligência artificial. Com isso, a gente consegue gerar experiências que são personalizadas, resolutivas e mais fluidas para o cliente. Por que isso, gente? Aí a gente entra aqui nos desafios que vocês vivem, né? E quem não trabalha ainda com Customer Experience, provavelmente vai viver hoje na área de Customer Experience. Quais são os desafios que a gente encontra? Vê essa pesquisa aqui para a gente, mas antes de vir a pesquisa, eu queria ouvir de vocês, né? Quais são os... Queria ouvir de vocês o que que para vocês é o Customer Experience. Quando a gente fala de Customer Experience, né? A gente está falando aqui de experiência do cliente, Customer Experience. O nosso workshop e o webinar de hoje é focado nisso. Então, eu queria ouvir de vocês, né? Na sua opinião particular, o que que é Customer Experience? O que que você entende por Customer Experience? Muito legal. Muito legal. Estou vendo aqui as respostas de vocês. Bem dividido também. Já mais um tempinho. E olha aqui como é que ficaram as respostas, né? Algumas pessoas acharam que é o setor de pós-vendas da empresa. Outras que é o setor de atendimento ao cliente. Outras que é a experiência do cliente quando ele acessa o site da empresa. Outras que são a maioria, né? Que são todas as opções anteriores. E alguns que nenhuma das opções anteriores. O que que é esse Customer Experience, gente? Customer Experience, ou experiência do cliente em português, né? É a forma com que uma empresa interage com os clientes. Em cada ponto da jornada. Então, não é só no pós-venda, não é só no suporte. O Customer Experience, ou no site, o Customer Experience, ele está na área de compras, ele está na área de marketing, ele está na área de vendas, no serviço de atendimento ao cliente, no serviço de cobrança, no e-commerce, no suporte. Porque o Customer Experience é todo momento de interação da empresa com o cliente. Qual é o foco do Customer Experience? Proporcionar uma experiência positiva e agradável. Então, vamos imaginar um cenário que é o seguinte. O cliente teve uma excelente experiência com o marketing, com a área de vendas, né? A pessoa que atendeu ele tinha um tom de voz super agradável, fluido, explicou tudo para ele com a maior paciência e enviou ali, né? Imagina que nessa comunicação a pessoa usava emoji, usava figurinha. Então, assim, era uma linguagem super moderna e super atrativa que o cliente teve antes dele se tornar cliente. Com o setor ali de marketing e vendas. E aí, depois, ele comprou, se tornou cliente e aí ele precisa de ajuda, ele precisa da ajuda do suporte. E aí, quando ele chega no suporte, o suporte é monossilábico com ele, super rude, né? Monossilábico é que responde sim, não, talvez, vou ver. E aí, deixa ele esperando para atender e aí demora ali, né? Ah, não sei, vou te colocar numa fila. Ele envia o e-mail, o e-mail demora cinco dias para ser respondido. Ou ele liga e fica dez minutos para alguém atender ele no telefone. Aqui, o Customer Experience não está funcionando. Ou está funcionando de uma forma que não é o ideal. Por quê? Porque a empresa tem um tipo de atendimento no início da jornada e um atendimento diferente no meio da jornada, quando o cliente está precisando de ajuda. Ou até mesmo no fim da jornada, quando o cliente quer cancelar e entra em contato com a área de cancelamento, aí a área de cancelamento volta a ser legal, como o marketing, a área de vendas foi. Então, aí, a jornada, a experiência do cliente com a empresa não está funcionando, não está proporcionando para o cliente uma experiência fluida. Uma experiência que seja, no caso, a área de experiência do cliente, a empresa, a comunicação da empresa, tem todo o mesmo tom de voz. Então, aqui, a gente pode perceber, nesse exemplo que eu dei, que não está funcionando. Então, a empresa, quando ela pensa em trabalhar Customer Experience, quando ela entende que ela precisa oferecer uma boa experiência para o cliente dela, essa experiência acontece em todas as etapas e com todas as áreas que, de fato, se relacionam com o cliente. Não só no suporte, não só no pós-vendas. Não é só suporte, não é só pós-vendas. Em todos os momentos que você se relaciona com o cliente, isso já faz parte da experiência do cliente com a empresa. E aí, perguntamos para as empresas, né? Quais os maiores desafios que vocês vivem hoje para criar uma experiência personalizada, proativa e fluida entre seus clientes? E aí, 53% respondeu para a gente que falta uma visão integrada dos dados dos clientes. Por exemplo, eu sou da área de suporte ao cliente. O cliente veio e me pediu uma ajuda de suporte, mas eu não tenho uma visão do histórico dele, eu não tenho uma visão de qual foi a campanha de marketing que trouxe ele, eu não tenho uma visão de quanto ele já gastou, de outras compras que ele tenha feito. Então, isso dificulta aqui a minha visão do atendimento ao cliente. Uma outra questão, múltiplos sistemas e interface para o atendente. Então, olha, eu sou o atendente, eu sou a pessoa responsável por atender o cliente, e aí, olha a situação. Cada hora eu tenho que usar um sistema. Se eu vou atender o cliente por telefone, eu uso um sistema. Se eu vou atender o cliente por e-mail, eu tenho que usar outro sistema. Se eu vou atender o cliente por WhatsApp, eu tenho que usar outro sistema. Quer dizer, eu sou profissional de atendimento, e eu tenho que me virar em 5, com 5, 6, 7 telas abertas no meu computador para eu conseguir atender o cliente. Então, eu tenho um lugar que eu atendo o cliente que veio do Instagram, outro lugar que eu atendo quem veio do Reclame Aqui. E aí, olha como dificulta ali o meu trabalho no dia a dia, eu ter que trabalhar com vários sistemas para atender o cliente. E isso é um dificultador. Um outro dificultador é que falta talentos com expertise em Customer Experience. Então, a gente hoje vem vivendo, tem muita gente que trabalha com atendimento, mas, de fato, não tem essa visão integrada do Customer Experience ou não entende a importância dessa área para a empresa, para o crescimento da empresa. Às vezes, a área de suporte ou a área de relacionamento, de pós-vendas, não tem ideia, o profissional ali não tem ideia da importância dele para o negócio e para o crescimento do negócio. Ele não foi devidamente preparado para a função que ele exerce. Então, isso também acaba sendo um desafio. Outro ponto de desafio são os silos da organização. O que são os silos? Lembra que a gente falou lá atrás que Customer Experience envolve área de compras, área de marketing, área de vendas, área de suporte, área de cobrança, área de atendimento? Tudo isso passa pelo Customer Experience. Só que aí, cada área contrata a sua própria tecnologia para se relacionar com o cliente. Cada área trabalha individualmente por conta própria. Cada área está preocupada com os seus resultados, com os seus números, em reportar para a organização da empresa o que a sua área faz. Então, acaba criando o que a gente chama de silos na organização. Cada área está olhando para si mesma. E aí, os grandes executivos, eles precisam se virar nos 30 para poder pegar os resultados de cada área individualmente e tentar olhar para o resultado como um todo da organização. A organização, ela não se fala, né? É como se cada área fosse uma empresa diferente. E aí, eu trago aqui mais uma pergunta para vocês para ver se faz sentido isso que eu estou falando aqui para vocês. Quando a gente fala em plataforma, você que já trabalha com atendimento ao cliente, quantas plataformas você tem aí na sua empresa para se relacionar com o cliente? Quantas plataformas a empresa oferece para você se relacionar? Muito variado também. Muito variado também. Muito variado também. Vou encerrar aqui e vou compartilhar com vocês, para vocês verem. Então, aqui tem pessoas aqui que trabalham com atendimento ao cliente. Na verdade, a maioria que utilizam no dia a dia cinco ou mais plataformas para fazer o atendimento ao cliente. Então, tem gente aqui com a gente no nosso webinar de hoje que trabalha, gente, com cinco sistemas, com cinco softwares diferentes no dia a dia para poder conseguir exercer o seu trabalho. Então, tem que abrir um sistema, abrir outro sistema, abrir outro sistema, abrir outro sistema para conseguir fazer bem o meu trabalho de atendimento ao cliente, né? Para vocês terem uma ideia e isso, com certeza, está impactando no atendimento. E aí, mais uma pergunta aqui para vocês. E quando a gente fala em setores, todos os setores da sua empresa usam a mesma plataforma para se relacionar com o cliente? O marketing, área de compras, pós-vendas, financeiro, jurídico, todo mundo que fala com o cliente em algum momento, todo mundo usa a mesma plataforma para falar com o cliente? Aqui vou mostrar para vocês que 25% usa a mesma plataforma para falar com o cliente, porém, 75% de quem respondeu aqui não usa a mesma plataforma. E aí, entra naquilo que eu falei para vocês antes como um dos desafios do atendimento ao cliente, né? As áreas utilizam plataformas diferentes. E, por último, agora a nossa última enquete, antes da gente ir para a parte boa, é se você, como profissional de Customer Experience ou de atendimento ou de cobrança, na área em que você estiver, né? Customer Success, você tem acesso à interação que o cliente faz com outros setores da empresa além do seu? Então, quando o cliente vai te pedir uma ajuda ou quando o cliente vai falar com você, você sabe se antes ele já passou pelo jurídico, se antes ele passou pelo financeiro, se antes ele passou pelo marketing, se antes ele passou por vendas? Você tem acesso, você consegue ver ali agora, poxa, eu estou com um cliente aqui agora no telefone. Eu consigo ver o momento em que semana passada ele falou com o marketing, semana retrasada ele falou com o financeiro. Eu consigo ter essa visibilidade do que ele falou? E aqui, né? Quase equilibrado, né? Mas a maior parte não tem essa visibilidade. E vamos imaginar, né? Vamos pensar numa situação em que eu quero atender o cliente. Vamos pensar, por exemplo, numa empresa de telecomunicações, né? Então, eu liguei para contratar a internet para a minha casa. Então, eu vi uma campanha de marketing no Instagram. Poxa, que legal, está com uma promoção super interessante para fazer, para trazer, para contratar a internet para a minha casa. E aí, eu cliquei nessa campanha de marketing, falei com uma pessoa ali via chat, aí a pessoa me ouvia o WhatsApp, e a pessoa me contou sobre a oferta, que era tudo muito interessante, nossa, que legal, quero contratar. Fui lá, contratei, olha, vocês vão vir sexta-feira aqui na minha casa para instalar. E aí, vocês organizam, passa para o técnico. O técnico chegou aqui na minha casa para fazer a instalação. E quando ele chegou aqui na minha casa para fazer a instalação, eu não tenho o que é necessário para instalar a internet aqui na minha casa. Então, essa internet não tem cobertura para a minha casa. Houve um erro lá de sistema, apareceu para eles que tinha cobertura na minha casa, mas, na verdade, não tem. E aí, o técnico vai embora, e aí eu entro em contato com a empresa para cancelar o que eu contratei, já que não está disponível aqui para a minha residência. E aí, quando eu entro em contato para cancelar, a pessoa vira para mim e fala assim, mas quem é você? O que que... Aí, eu falo, eu sou Raquel e tudo, né? Falo, meu CPF, meus dados. Por que você quer cancelar? Então, gente, olha que frustração, né? Essa pessoa não tem visibilidade de tudo que aconteceu, porque já aconteceu sucessivas coisas do meu relacionamento ali com a empresa. Eu só estou contratando porque não tem cobertura na minha área. O técnico já veio na minha casa, ele já preencheu tudo com a informação. E aí, quando eu entro em contato para cancelar, a pessoa não sabe. Eu tenho que contar a história toda de novo. É porque eu vi uma campanha no Instagram, eu cliquei, eu falei com vocês para o WhatsApp, eu agendei, o técnico veio aqui na minha casa, no horário agendado, e aí, quando viu, não tinha suporte. E aí, agora, eu estou ligando para cancelar. E aí, além de falar tudo isso, ter que contar tudo de novo, a pessoa ainda pega e me oferece um desconto para eu continuar com eles. Então, olha como a falta de acesso às interações que foram feitas com outros setores impacta na experiência do cliente. Pode ser que daqui a três meses tenha cobertura nessa internet aqui no meu bairro. Mas, com certeza, eu não vou querer contratar porque a minha experiência foi muito ruim, mesmo que por um ou dois dias. E aí, a gente entra na diferença entre tecnologia e transformação. Não é porque eu estou colocando muita tecnologia ali na minha empresa, não é porque eu estou investindo em tecnologia que, necessariamente, eu vou resolver os problemas. Quanto mais tecnologia eu vou colocando ali e se essa tecnologia não está conversando uma com a outra, na verdade, eu vou criando abismo dentro da minha própria empresa e vou impactando a experiência do cliente. Quando cada área, cada vez que cada setor tenta resolver os seus problemas com tecnologia por conta própria, na verdade, eu vou gerando mais problemas para a empresa. Ah, eu estou aqui no marketing e eu preciso de uma tecnologia para falar com o cliente por WhatsApp. Então, eu vou contratar uma solução para falar com o cliente por WhatsApp só para o marketing. Só que a área de vendas também fala com o cliente por WhatsApp, a área de cobrança, a área de atendimento, todo mundo fala com o cliente por WhatsApp. Mas eu, marketing, contratei uma solução só para o marketing falar. Com isso, eu não estou solucionando. Eu estou trazendo mais problemas e problemas isolados para a empresa. É por isso que hoje a experiência do cliente nas empresas está quebrada. Está criando uma incongruência aos olhos dos clientes. E os clientes, cada vez mais, eles trocam de empresa não por causa do produto que ele quer comprar ou do serviço que ele quer contratar. Mas ele troca de empresa porque existe um gap muito grande do atendimento. Então, as empresas hoje, elas estão perdendo dinheiro não é porque o marketing não é bom, não é porque o produto é caro, não é porque o serviço é ruim. Elas estão perdendo dinheiro porque elas não oferecem uma experiência fluida para o cliente. Elas não estão conseguindo fidelizar o cliente delas porque o customer experience delas está quebrado. E aí, quando ele está quebrado, quem se dá bem é o concorrente. Porque se o concorrente olha para isso, se o concorrente oferece uma melhor experiência, aí a pessoa vai fidelizar lá. Trazendo aqui um último exemplo para vocês, antes de vocês verem isso na prática, vamos pensar nos bancos digitais. Hoje, aqui no Brasil, existem vários, quase mais de 10 bancos digitais que você pode ir lá, baixar o aplicativo, abrir sua conta de graça, você envia seus dados, eles enviam o cartão de crédito para você, chega na sua casa. Gente, praticamente todos os bancos digitais vão te oferecer a mesma coisa para a sua faixa de renda. Ah, eu moro em São Paulo, eu tenho a minha renda X, e aí quando eu envio essas informações para o banco digital, todos eles vão me oferecer praticamente a mesma coisa. O que vai me fazer escolher ser fiel a um banco digital? O atendimento que ele presta para mim não é o preço, não é a facilidade do aplicativo, não é a cor do cartão, é de fato a experiência que ele me proporciona. Quando o meu cartão não chegou e eu entrei em contato com eles, foi fácil ou foi difícil falar? Eu tive que contar a minha história toda de novo ou não? É isso ali que influencia na experiência do cliente. E aí agora, a gente vai trazer para vocês, para vocês verem, como é que seria essa experiência do cliente unificada? O que que de fato é uma orquestração Omnichannel? Então agora eu vou passar para o Rod, e ele vai mostrar para vocês como seria, principalmente para aquelas pessoas que responderam para a gente, que tem cinco, ou mais de cinco soluções, como seria para você ter uma experiência, para você e para a sua empresa, ter uma experiência única no atendimento, uma experiência única, que é uma experiência orquestrada, uma experiência Omnichannel, uma jornada que ela é fluida para o cliente, como é que seria isso? E aí o Rod vai mostrar para vocês aqui agora. Legal, Raquel. Muito obrigado. Muito bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Estamos agora com mais de cem pessoas participando. Vou compartilhar minha tela para que a gente possa conversar um pouco sobre como é que o Gênesis trata essa questão de Omnichannelidade e tudo mais. Utilizem, usem, abusem do Q&A, do chat para fazer as perguntas. À medida que eu for aqui fazendo, a Raquel vai me ajudando, respondendo lá, e eu também vou respondendo aqui online. Bem, o que que eu tenho aqui na tela, o que que eu preparei para a gente trabalhar hoje? Eu preparei um banco fictício, chamado aqui G-Bank, e vou fingir que eu sou um cliente que está navegando aqui pelo site, fazendo alguma jornada, e vou mostrar como que dá para ser envolvente em diversos canais, trazendo a Omnichannelidade, com muita inteligência artificial embarcada, para proporcionar uma jornada que faça sentido na cabeça do cliente, que traga para ele um sentimento de mais valorização, enfim. Porque no final do dia é o que todo mundo quer, se sentir, ao se relacionar com uma marca, uma relação onde eu esteja sendo valorizado, e tudo mais. Bem, então o que que eu tenho aqui na tela? Eu tenho meu telefone espelhado, vou fazer essa experiência começando, pelo site, indo para um canal de telefone, de voz, e depois passando para um canal de WhatsApp, e também coloquei aqui no site um chat para a gente mostrar como é que funciona essa questão do canal de chat também. Tenho aqui na tela o Genesis Cloud, para quem não conhece, essa é a carinha dele. Então, é aqui que os agentes vão se logar para trabalhar, que o pessoal de tecnologia vai se logar para construir essas jornadas de relacionamento, para o pessoal de curadoria, curadoria dos bots, ensinar o bot a responder, a entender o que o cliente está falando, responder a coisa certa. Então, essa é uma interface única onde todo mundo tem aqui organizado o seu espaço de trabalho do dia a dia. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ficar online aqui, porque eu vou fingir que eu sou um agente aqui também, estando online, já estou apto a receber as chamadas. Na tela aqui, vocês veem alguns componentes que tem dentro do Genesis. Gamificação, a gente tem toda uma plataforma de gamificação aqui dentro, onde você gamifica tanto indicadores do contact center, indicadores de relacionamento, pontuações, que NPS, CESAT, que os clientes vão pontuando aquelas interações. Eu consigo gamificar essas coisas. Consigo ter aqui toda a parte do meu cronograma de trabalho enquanto agente também. Esse cronograma de trabalho, vou mostrar daqui a pouco, ele nasceu de uma inteligência artificial, que também olha a volumetria passada do seu contact center e projeta o futuro de tal forma a colocar a pessoa certa, no horário certo, trabalhando no contato certo. E depois eu vou passar aqui para falar um pouco mais sobre as diversas abordagens de inteligência artificial que a gente tem na plataforma. Então, sem mais delongas, vamos lá. Estou aqui navegando pelo site, pelo seu site, considero o seu site, aqui, no caso aqui do Gbank, estou navegando pelo site enquanto cliente, vou ir lá na calculadora de empréstimo, enfim, fazer simulações e tudo mais. Enquanto eu estou navegando, existe um negócio da Gênesis aqui por trás trabalhando chamado preditivo engagement, engajamento preditivo. O que é isso? é uma inteligência artificial e também inteligência de jornada. O que é a inteligência de jornada? É basicamente regrinhas, se isso, então aquilo, se o cliente clicar aqui, se ele desistir de um formulário, faça isso. Então, tem uma inteligência de jornada trabalhando aqui por trás e monitorando o que o cliente está fazendo. Então, inclusive, se eu pegar uma das telas de monitoramento aqui, mais especificamente essa, eu vou ver que, de fato, ele está monitorando a minha navegação lá no site. Então, olha só, o Gênesis está monitorando a navegação do Roja lá no site e ele sabe tudo o que esse cliente está fazendo lá. Então, se ele clicou, se ele abandonou o formulário, se ele recebeu alguma oferta, vou simular aqui, por exemplo, uma oferta que o cliente tenha recebido de um chat. Dependendo do que o cliente faça, o cliente, sei lá, desistiu de um formulário. Qual que é a regra? Quero oferecer um chat para ele. Nesse caso aqui, eu vou recusar esse chat. Ou se não, o cliente estava navegando pelo site e eu entendi que eu precisaria oferecer um pop-up de oferta para ele. Então, beleza, ofereço pop-up. Se eu clicar aqui, em relação a LinkedIn para mim, aquele callback, click to call, enfim, cada um chama isso daqui de um nome. Mas, enfim, é o site também conversando com a plataforma Gênesis, disparando coisas dentro da Gênesis. Se eu clicar aqui, por exemplo, imediatamente eu vou receber uma ligação de um agente do Gbank me oferecendo alguma coisa que eu esteja interessado lá dentro. E ele vai me monitorando em relação a tudo isso. O que é que eu aceitei? O que é que eu recusei? Então, ele tem toda essa dinâmica acontecendo. Então, vamos supor que eu, enquanto cliente, comecei a fazer o meu cadastro aqui no site, recusei o pop-up, recusei a oferta de chat, não quis ser engajado por callback e agora vou ligar lá no Gbank porque eu tive um problema com o meu cadastro. Ao ligar, vocês vão ver que a inteligência, tanto artificial para a parte de conversação que eu vou ter, quanto a inteligência de jornada, que é, ele já vai me reconhecer pelo número que eu estou ligando, ele já vai reconhecer que eu estou com um cadastro em andamento, dependente de alguma coisa. Então, essas coisas começam a antecipar o possível problema do cliente e a já propor soluções. E isso dá uma valorização para o cliente, ao invés de com quem que eu estou falando, sobre o que você quer falar, então dá para você antecipar muita coisa disso, isso gera dois benefícios muito bacanas. Em primeiro lugar, é a experiência que fica melhor e em segundo lugar, é o tempo, eu consigo resolver a questão ali com mais agilidade. Então, vamos lá. Olá, Rosinei. Seja bem-vindo ao GEDENG. Identifiquei aqui que você está em processo de abertura de contas. É sobre isso que você quer falar? Sim, exatamente. Certo. Tivemos dificuldades na validação de alguns documentos para seu cadastro. você gostaria que eu te colocasse em contato com um especialista para que ele possa te ajudar? Gostaria. Tudo bem. Aguarde enquanto verifico a disponibilidade de um especialista. verifiquei que o tempo de espera para falar com um especialista será de aproximadamente três minutos. Para você não precisar esperar, eu posso te chamar no WhatsApp e então te colocar em contato com ele ou posso agendar para ele te retornar à ligação mais tarde ou você pode aguardar. O que prefere fazer? Prefiro aguardar. Então já antecipou o meu problema, já viu que, já me reconheceu pelo número, claro que ali eu posso colocar um processo de PID diferente, pedindo CPS, MPJ, número de contrato, de dar conta, mas nesse caso aqui eu preferi só identificar o cliente pelo número chamador. Então ele já me colocou em contato aqui e já colocou também de cara aqui para o cliente, para o agente uma série de informações que vai agilizar aquele atendimento. Então tudo no sentido de dar uma melhor experiência para o cliente, mas também melhorando a vida do agente, empoderando ele. Então como a gente está numa jornada de cadastro, que veio aqui, que o cliente está num processo de abertura de conta, que ele quer fazer a conclusão do processo cadastral, isso são informações que o bot, que a inteligência artificial me trouxe, veio aqui uma série de interações que possivelmente esse cliente tenha feito comigo anteriormente, entrou no site, pediu isso, fez aquilo. E aqui nesse caso, eu vou simular que o cliente, sei lá, ficou faltando a foto do RG, o comprovante de endereço, algo nesse sentido. Como que seria numa experiência de uma jornada fragmentada em termos de canal? O cliente estaria com o agente aqui no telefone e o agente falaria assim, envia para mim por e-mail tal, para receber esse comprovante e tal. Então, nesse caso aqui, eu poderia simplesmente colocar aqui, falar sobre comprovante. Eu consigo acionar, então, o cliente aqui por um outro canal, poderia ser por SMS, WhatsApp, e-mail, nesse caso aqui, pela regra de negócio do Gbank, eu vou acionar esse cliente pelo canal de WhatsApp. Então, beleza. Já recebi aqui, vou colocar na tela aqui do meu celular para vocês verem. Olá, Rog, aqui é o Rod para falar sobre o comprovante. Basta responder essa mensagem aqui e você vai entrar em contato comigo. Por que eu não consigo colocar diretamente o agente falando com o cliente e eu preciso da interação do cliente? Porque a gente, o Agênes, é um broker oficial do WhatsApp, então a gente trabalha com o WhatsApp Business API. Então, tem toda aquela questão do envio da mensagem ativa e tudo mais, mas olha só que bacana. Quando eu mandei um oi, o bot já interceptou e a regra de jornada já interceptou e falou assim, eu perdi, eu fiquei aqui que você está em atendimento em outro canal, eu sei que eu te coloco em contato com o mesmo agente. Sim, então automaticamente esse agente, esse mesmo agente vai receber aquele cliente em outro canal para fazer a questão aqui do envio, do comprovante de endereço, coisa do tipo. E aí, basicamente, eu poderia aqui, enquanto cliente, fazer o upload, tirar uma foto, fazer alguma coisa e vida que segue, para economizar nosso tempo aqui, não vou fazer essa jornada que ela é muito trivial, mas vou fazer de conta que eu já peguei o comprovante aqui desse cliente e já posso encerrar essa chamada e continuo com o cliente aqui na interação de voz. Então, olha só que legal. Por quê? Porque depois que eu peguei o comprovante dele, eu preciso agora pegar, por exemplo, uma biometria de voz, que seria uma assinatura vocal dessa pessoa para futuras transações pela URA, pelo atendimento via voz, caso o cliente queira fazer. Então, eu já tenho aqui na tela do agente uma série de componentes que também usam essa assinatura vocal, utiliza inteligência artificial para pegar a voz mesmo, não é nem o que a pessoa fala, é o timbre da voz, é uma assinatura de fato vocal, isso é biometria de voz. Então, eu uso inteligência artificial para pegar essa biometria de voz e assinar aquela solicitação que aquele cliente fez. Então, legal. Vou mostrar uma outra coisa bem legal aqui na Gênesis que a gente tem aqui também, alguns chamam de carrapato, outros chamam de assistente do agente, enfim, mas o que é isso? é uma inteligência artificial que fica aqui do lado, a gente chama ele de assistente do agente e fica ouvindo o que o cliente está pedindo e propondo artigos aqui para o agente que possam ajudar. Então, por exemplo, vou pegar aqui, eu esqueci minha senha, deixa eu colocar no meu aqui, então, olha só, eu falei no meu, enquanto cliente, falei no celular, esqueci minha senha. Então, já veio automaticamente aqui para o agente uma dica, então, olha só, atenção agente, antes de orientar o cliente acerca do reset de senha, verifique se já possui a biometria de voz cadastrada e caso não tenha, proceda com o cadastro. E aqui, inclusive, tem uma sugestão de texto, então, vai lá em esqueci minha senha, tem uma sugestão de texto aqui, acontece, quem nunca, para alterar a sua senha, faça determinado procedimento. Então, isso já agiliza também e ajuda o agente, e ajuda a empresa como um todo, o Gbank, a ficar equalizado em relação às respostas que os agentes dão. Então, dá uma, sobe o nível, sobe a regra das respostas, do padrão de respostas que são dadas pelos agentes. bem, então, nesse caso aqui, foi de conta que eu já ajudei com o cliente nesses dois pontos, vou finalizar essa interação, vou falar aqui que foi informações, que esse cliente estava pedindo, concluir essa interação, vou concluir essa interação aqui também de chat. Estou vendo aqui o Alan, Halovka, desculpa se eu, eu não sei se o seu nome é errado, levantou a mão, se puder ajudar ele aí, ou Raquel? Pode colocar a sua pergunta tanto no chat quanto no Q&A, tá? Nós estamos respondendo. Beleza, obrigado. Vamos lá, no final também a gente vai abrir mais interações. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma interação aqui agora via chat, só que antes disso, vou mostrar um negócio legal, que aquela mesma pergunta que o cliente fez lá na voz, ela tá disponível aqui, né? A resposta dela, o artigo pra resposta dela, que foi em relação à senha. Então, no nosso componente, se você pegar aqui e isso você oferece isso pro cliente, o cliente vai buscar por senha, como resetar minha senha. Você vai ver aqui também que ele já trouxe um artigo com o conteúdo mais rico, né? Em relação ao reset de senha. Colocou, inclusive, um vídeo ensinando a fazer o reset de senha e tudo mais. Se eu perguntar pro bot, então foi de conta que o cliente não viu esse componente de artigo aqui embaixo, eu consigo colocar ele, inclusive, uma página completa, né? Pra você entregar isso pro seu cliente, tipo uma FAQ. Então, ah, suporte, também posso pesquisar aqui, né? Mas, esqueci minha senha. E agora? Então, vai trazer aqui também o artigo, mas foi de conta que o cliente não viu nada disso e vai interagir aqui com o bot, né? Então, vamos interagir com o bot. Olá, pra quem a gente vai digitar o seu CPF, vou digitar o CPF, eu tiro isso aqui. Ele já me traz aqui alguma, já identificou que eu estou com o pagamento em aberto dentro do Gbank, me perguntou se eu quero ajuda com isso. É, vou resolver esse problema de pagamento aqui antes de resolver a minha senha, né? Então, ok, vou te ajudar com o pagamento pra quando posso colocar o vencimento? Segunda-feira da próxima semana. Você vê que a conversação é muito natural, né? Ele já identificou que segunda-feira da próxima semana é dia 30, então, isso tudo já está embarcado, embutido dentro da solução de inteligência artificial conversacional da Gênesis. Então, ok, o boleto vai ficar em 345, posso emitir? Posso. Aí ele já buscou APIs internos dentro da sua empresa pra gerar o boleto, gerar o código do PIX e tudo mais. Então, agora eu quero resolver o meu problema com a senha. Esqueci minha senha. olha que legal, já traz um padrão de resposta. Perguntou no contact center, a resposta é essa. Perguntou no central aqui de FAC, a resposta é essa. Perguntou no bot, também é essa. Então, traz tudo uma consistência. Essa resposta respondeu a sua dúvida? Sim, respondeu. então, posso te ajudar mais alguma coisa? Vou querer falar com a gente, falar com o atendente. Quero falar sobre outro assunto, reset de senha. Você vê que o cliente é insistente, né? Eu já dei várias opções ali pra ele, e quis falar de novo sobre reset de senha com o atendente. Então, beleza. Vou atendê-lo aqui. Já vou ativar aqui o assistente também. Então, olha que legal, né? Antes de qualquer coisa, como ele falou lá que o assunto que ele queria falar é reset de senha, e como o nosso assistente do agente também está olhando o chat, né? Não só ouvindo a voz, mas sim olhando o chat. Ele já trouxe aqui, inclusive, pra esse agente o artigo relativo ao reset de senha. Então, como aqui eu tenho uma sugestão de texto, eu já posso copiar aqui, colar aqui. Então, beleza. Já estou solucionado aquela questão do reset de senha. Vou voltar lá no site, então. Muito obrigado. Como o assistente continua vendo as interações, ele viu que o cliente mandou um muito obrigado e já mandou aqui uma sugestão de artigo pro agente de resposta ao agradecimento, né? agradecendo o seu contato, foi um prazer falar com você. Se eu clicar aqui, automaticamente já joga lá pra dentro da caixinha de chat, só dou um enter e pronto, o atendimento está finalizado. Então, vocês veem que essas questões de inteligência artificial, tanto a conversacional quanto essa de ajuro do agente, agiliza muito e traz muito mais qualidade, um padrão de qualidade maior para toda a operação. Então, nesse caso aqui, vou colocar que que foram informações. Eu consigo entregar, inclusive, ao final da chamada, um resumo. Isso aqui é com inteligência artificial generativa, né? O que é isso? Tem um outro tipo de inteligência que ficou lendo toda a interação que eu tive e aí fez um resumão aqui ao lado. Por enquanto, ele está em inglês, em português vai ficar disponível nos próximos meses, mas ele faz um resumo, um wrap-up para caso o cliente, o agente, o agente, né? Precise colocar um resumo do que foi falado naquela interação em algum outro sistema dentro do Gbank, é aqui que ele faz. Ele copia e manda para lá. Isso aqui é uma inteligência artificial generativa aplicada na prática, né? Para fazer um resumo do que houve na interação. Bem, ok. Finalizado aqui. Vou fazer o wrap-up dessa interação, né? Foram informações que esse cliente pediu e pronto. Então, assim, em termos de jornada, é isso. Agora eu vou mostrar um pouco por detrás dos bastidores, né? Por detrás das cortinas. Primeiro ponto, é aquele que a gente viu em relação ao engajamento preditivo. Então, ele... Deixa eu só fechar aqui que eu estou fazendo um barulhinho aqui no meu ouvido. Então, inteligência artificial e de jornada no site para eu poder engajar e oferecer conteúdos ao cliente no momento certo, né? Para tentar... Ah, quanto mais próximo do calor da compra ele estiver, estudos provam isso, né? Que a cada minuto que passa, quando uma pessoa está ali no calor da compra, cai pela metade o ímpeto, né? A intenção dela de fazer que ela compra por impulso. Então, é bom que você engaje ele o quanto antes para conseguir ajudar em qualquer dificuldade, carrinho abandonado, tudo isso, né? Fazer um callback em cima de um carrinho abandonado. Então, aqui é essa inteligência que eu estou monitorando a navegação do cliente no site. Aqui é a inteligência aplicada ao planejamento, né? De quem tem que trabalhar em qual momento, quem eu posso tirar em paralelo de quem, quem eu não posso porque tem as mesmas skills, né? As mesmas habilidades de atendimento. Então, aqui é um outro ponto onde a inteligência entra para fazer esse... o perfeito, né? O mais perfeito possível é o arranjamento da minha escala de trabalho dos agentes. Aqui, eu trouxe para vocês algo que aconteceu por detrás ali, mas como não dá para ser visto, né? Então, eu trouxe aqui o formato de configuração. O que é isso? A gente... A Gênesis tem uma inteligência artificial, inclusive, no roteamento das chamadas. Então, se uma pessoa liga para falar sobre segunda via de cartão, tem duas formas de eu fazer. Ou eu direciono ela para uma fila de atendimento, para um grupo, né? Com o skill de emissão de segunda via de cartão. Ou eu deixo com que a inteligência artificial gerencie essas coisas. E ela sempre vai fazer o match perfeito. Entre quem está ligando, qual foi a última pessoa que aquele cliente falou, né? Dentro do atendimento. Como foi a experiência dele? Você deu nota boa, nota ruim? Enfim, a inteligência pega mais de uma centena de variáveis, tanto do lado do cliente, quanto do lado do agente, para fazer o match perfeito entre quem tem que ser atendido por quem dentro da operação. E isso a gente chama de roteamento inteligente, né? É o pre-tive-wout, né? Então, o... E aqui é onde eu configuro isso. Então, como não dá para ver isso na prática funcionando, eu preferi trazer aqui onde eu configuro isso. E eu configuro, inclusive, qual é o indicador que eu quero melhorar. Então, se na minha operação eu quero melhorar NPS, eu trago o indicador de NPS e a inteligência artificial vai sempre procurar o match perfeito para melhorar o NPS. Ou se não, aumento de receita, retenção do cliente que está querendo cancelar. Então, você dá o indicador e a inteligência artificial trabalha para fazer os cálculos necessários para sempre te entregar o máximo daquele indicador. Aqui é de onde vieram aquelas respostas. Então, aquelas perguntas que o cliente fez, que eu fiz no chat, no agente, na central lá, no FAQ, aquelas respostas vieram daqui. E para cada canal, eu consigo colocar uma resposta diferente. Então, aqui, para o agente, eu coloquei essa resposta. O cliente perguntando sobre reset de senha, para o agente, eu coloquei essa resposta. Para os canais digitais, eu coloquei essa resposta. Para o canal de voz, se o cliente tivesse perguntado na voz, como é que eu faço para fazer o reset de senha? O bot iria vocalizar isso daqui para ele. Ou seja, é muito centralizado a forma com que você cria um artigo, cura ele, em função do que o cliente está pedindo, e ele serve para qualquer canal. Então, isso reduz muito o esforço de curadoria e sempre que o cliente dá um joinha ou o agente dá um joinha, ele vem para cá. Olha lá, eu tenho 10 joinhas para cima, 2 joinhas para baixo. Então, o curador também, a vida dele fica mais fácil dele entrar e ver se o artigo que ele criou e se a curadoria que ele está fazendo, de fato, está sendo útil na vida lá dos clientes. Tem todos aqui os painéis de otimização disso, para fazer os cálculos, quais são as consultas que as pessoas estão pedindo. Enfim, é bastante poderoso no sentido da curadoria também conseguir trabalhar e entregar a melhor experiência lá para o cliente. Passando aqui rapidamente, dentro das conversações, eu consigo também fazer a identificação de tópicos. Então, tudo aquilo que o cliente está digitando, que o agente está digitando, essa inteligência aqui consegue identificar tópicos lá dentro. Então, a pessoa falou sobre o PROCON, elogiou, falou que o atendimento foi muito rápido, foi muito legal, eu consigo identificar esses tópicos, tanto positivos quanto negativos e disparar ações em cima disso. Isso sai tanto em relatórios do que as pessoas estão falando no meu contact center, mas também eu consigo disparar. Então, a pessoa elogiou, eu lá na gamificação dou um ponto a mais para aquele agente. A pessoa mencionou o advogado, opa, dispara um processo aqui para ver o que aconteceu naquela interação, alguma coisa nesse sentido. Então, é um outro ponto de inteligência artificial aplicado aqui. E, para finalizar, esse daqui é o cérebro do bot que vocês acabaram de ver. Então, o cérebro de um bot nada mais é que um monte de caixinhas, como se fosse aqui um Miro, um Vision, algo nesse sentido. Então, porque a Gênesis trabalha muito na abordagem de low code barra no code, ou seja, pouquíssima codificação ou mesmo nenhuma codificação para você colocar, construir um bot, mas muito poderoso, porque aqui você pergunta coisas para o cliente, informa para o cliente, chama APIs, dá autosserviço, faz tudo isso através disso daqui. Mas, em resumo, é um amontoado de caixinhas, como vocês estão vendo aqui. Lógico que com as intenções, a gente, a Gênesis, inclusive, faz uma verificação de qual que é a saúde daquela intenção que você disponibilizou, se o bot pode ficar muito em dúvida ou não em relação àquilo. Então, é também uma outra ferramenta para isso. Bom, muito conteúdo, mas eu acho que eu consegui passar para vocês o que eu queria, que é ferramenta poderosa no sentido de dar autosserviço para o cliente, dar autonomia para o cliente, dar autonomia para o agente e também fazer que essa jornada seja, de fato, uma jornada centrada no cliente, ter o cliente como centro e entendendo os momentos do cliente e fazendo a orquestração daqueles momentos para antecipar problemas, para resolver, entender e se antecipar na solução. Antes mesmo do problema ser dito pelo cliente, eu já sei do que é que ele pode estar querendo falar e já antecipo na solução. É isso, pessoal. Agora a gente abre se tem alguma pergunta aí no Q&A para a gente aproveitar esses cinco últimos minutos aqui para responder algumas perguntas. Rod, tem aqui algumas perguntas que eu vou passar para você. Então, tem uma pergunta aqui do Wesley, com a quantidade de automações através da IA, entendo que há de uma redução de headcount. Hoje já existe essa estimativa? Ela vai muito de negócio para negócio, tem principalmente no segmento financeiro, onde você consegue fazer muita automação, dá para fazer uma redução um pouco mais agressiva. Então, depende muito da maturidade também da empresa com que ela esteja na questão dos autosserviços. Tem sim benchmarks, a gente tem benchmarks internos, depois a gente pode evoluir essa conversa para outras agendas onde a gente pode explorar um pouco mais a fundo disso. Mas, via de regra, há sim uma redução de headcount, mas os melhores ficam com as curadorias dos bots, ficam com coisas mais estratégicas para a empresa. Isso que eu acho bacana, não há um corte, há uma migração das pessoas de um trabalho de menos valor para mais valor. E, principalmente, acho que quando você pensa assim, Wesley, você está melhorando a sua área de experiência do cliente para que você consiga atender mais clientes. Então, não necessariamente você vai reduzir o seu time. Na verdade, você vai conseguir trazer mais clientes e ficar com o mesmo time. Então, quando a gente faz esse cálculo para as empresas dessa migração, a gente mostra para a empresa que hoje você consegue atender com o time que você tem hoje e as soluções que você tem hoje, você consegue atender um determinado número de clientes. Quando você migrar para o Gênesis Cloud e passar a ter essa visão de orquestração da jornada, você vai poder ter mais clientes sem necessariamente contratar mais profissionais para o atendimento. Então, o que a gente faz é isso, a gente quer capacitar para que você consiga ampliar o seu volume de atendimento sem necessariamente ampliar o volume de profissionais. E aí é que você começa a ver o cálculo de retorno que a empresa tem, porque aí você consegue ter mais clientes e não necessariamente contratar. E aí, Rod, tem uma pergunta aqui do Vitor, a Gênesis disponibiliza ferramentas de gravação de tela? Sim, a gente tem, inclusive, você não precisa nem instalar o desktop da Gênesis para fazer a gravação. Essa versão online aqui, no browser, ela também é capaz de fazer a gravação. E ela grava diversas telas, inclusive. Se o agente trabalhar com uma, duas telas, ela está gravando todas as telas. O importante notar é que a gravação começa quando a interação é entregue com a gente e ela finaliza ao final da interação. Então, a gente não fica gravando o tempo todo. E o storage, o armazenamento dessa gravação fica em nuvem, disponível para você. Então, enfim, resposta rápida, sim, e já está incluso aqui. E aí, estão perguntando, Rod, do índice de qualidade do atendimento feito pela inteligência artificial. Como é que é a qualidade desse atendimento e se quando a inteligência faz esse atendimento não fica algo muito robotizado ou com muita cara de que é inteligência artificial? A voz, a voz, ela é sintetizada, mas a gente trabalha com os melhores algoritmos de sintetização que existem no mercado. Você pode trazer também sintetizações da Amazon, que é o mesmo da Alexa, ou se não do Google. Então, a gente traz esses algoritmos de sintetização. Esses algoritmos estão muito evoluídos, então, colocam, inclusive, entonação na voz. Esse, por exemplo, que eu estou usando é um algoritmo neural, ou seja, de novo, a inteligência artificial aplicada na sintetização de voz. Então, em termos de sintetização de voz, sim, já está muito evoluído, tanto na sintetização quanto no entendimento também, o que a pessoa fala, às vezes, um sotaque diferente, está muito evoluído também, essa questão do entendimento. Passa por uma questão de curadoria, então, curadoria é um trabalho contínuo, você sempre vai ter que ter uma equipe ou um curador ali para ficar olhando as interações, ensinando o bot, quando a pessoa falar, sei lá, alguma expressão local, que aquilo significa um sim, que aquilo significa alguma coisa nesse sentido. mas esses algoritmos já estão resolvidos, já estão muito evoluídos. E, não obstante, você tem toda a parte de relatórios também para ver, porque os assistentes virtuais são tratados como assistentes reais, então, você tem toda a parte de relatórios para tirar como está sendo a performance deles. Legal. Acho que o tempo acabou, né, Raquel? Acabou. Então, gente, tem aqui ainda algumas questões que a gente vai responder para vocês aqui, mas como o próximo passo, deixa eu dividir aqui a minha tela com vocês, eu quero convidar vocês aqui, eu tenho aqui um QR Code e esse QR Code eu vou colocar o link também no chat, mas vocês conseguem acessar aqui o QR Code para a gente, para vocês solicitarem uma demonstração personalizada, então, eu vi aqui que vocês falaram muito de integração com outras soluções, vocês perguntaram de outra inteligência artificial, perguntaram, né, se conseguiria ter um ambiente de teste para visualizar isso, ou um ambiente de teste até para trabalhar em cima do Gênesis Cloud, então, tudo isso é possível, você consegue se aprofundar no Gênesis Cloud, na solução, em como isso se aplica ao seu negócio, eu vi que tem pergunta aqui sobre ROI, o ROI vai depender muito do seu negócio, vai depender muito da quantidade de profissionais, das áreas que você tem, que você integraria ali dentro do Gênesis Cloud, então, a gente consegue fazer esse cálculo muito personalizado para vocês, inclusive de maturidade do WFM, né, que é o Workforce Engagement, então, você consegue, a gente tem uma parte muito forte de WFM também, a gente não se aprofundou tanto aqui hoje, mas numa conversa em separado, a gente consegue mostrar para vocês o WFM da Gênesis e tudo que a gente consegue se aprofundar, tudo que a gente consegue colocar ali, então, vocês fiquem à vontade para escanear o QR Code e a gente vai colocar ali no chat também, a nossa transmissão termina aqui, o certificado ele vai ser enviado para vocês por e-mail, mas quem quiser continuar online, a gente vai terminar de responder as perguntas aqui do chat, mas fiquem à vontade os que quiserem já deixar a sala, que estão satisfeitos, mas quem quiser a gente continuar enviando perguntas ali no chat, a gente vai finalizar e vai terminar de responder todas as perguntas, tá? Quero agradecer muito pela presença de todos vocês aqui, agradecer pelas interações, por tudo que vocês colocaram, pelas respostas nas enquetes, pelas perguntas enviadas aqui no chat, muitas perguntas boas, muitas perguntas relevantes, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tanto para quem já trabalha com CX, quanto para quem está entrando na área de CX, é sempre bom conhecer soluções, vocês conheceram aqui um pouquinho hoje de uma solução que ela é líder global e que é utilizada pelas grandes empresas e o quanto que isso faz e pode fazer diferença para empresas de todos os tamanhos e todos os segmentos. Então, espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar novamente aí pela frente, um forte abraço para vocês e tenham um ótimo dia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto